O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido, ninguém prometeu Nem foi decobredido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Boa tarde, senhoras e senhores Sejam bem-vindos ao Natal das Estranhas do Super 6 Vamos lá! Vai começar o brilho do ar Que festa tão linda você vai gostar Vem, que está chegando o Natal Vem, que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Vem, que está chegando o Natal 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 Pois nasceu Jesus o Salvador Natal é alegria É Jesus o coração Por isso, que está chegando o Natal Vem, que está chegando o Natal Que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Natal Vem, que está chegando o Natal Vou botar a cabela, feliz a rezar Açorar o sino, o sino pequenino Vai o Deus bem-vindo, o Deus abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Pra nascer o Deus venido, para nós o reino Açorar o sino pequenino, sino de Belém Pra nascer o Deus venido, para o nosso bem Poz da Terra, a hoc e o sino além de cantar Abençoe o Deus venido, este nosso lar Cujam a perda, sus e Reyes Vamos na cabela, feliz a rezar Açorar o sino, o sino pequenino Vai o Deus menino, Deus abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Pra nascer o Deus menino, para o nosso bem Vai na terra, pede o sino, pode me acampar Abençoe, Deus menino, merece Bate o sino pequenino, sino de Belém Alegria, talalá, talalá, talalá Sinos voltam noite e dia, talalá, talalá É o Natal que vem chegando, talalá, talalá, talalá Vamos, pois, cantar o lão, talalá, talalá Talalá, 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 talalá Talalá, 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 talalá Sinos voltam noite e dia, talalá, talalá Sem ação pintem de chegando, talalá, talalá, talalá Lala, lava, lava, lava. Ela vem vir com ela na pau das estrelas, você consegue? Música 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 Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bell, do you get, jingle bell ring Música Música Jingle Bell time Jingle Bell time Dancing and praising And Jingle Bell swear In the frosty air Not a bright time It's the right time To run the night away Jingle Bell time It's a swell time To go by In no one who's made Lidia Jingle Bell Jingle Bell Jingle Bell Jingle Bell Mix and a bingo And a bingo And a bingo And a bingo That's the jingle bell That's the jingle bell That's the jingle bell Now Boa noite Senhoras e senhores Nós somos um Boa noite Show Música Start spreading the news I'm leaving I want to be a part of me New York New York He's by my shoes I'm gonna need to stay Right through the very heart of me New York New York New York New York I want to wake up In that city That's the jingle bell And a bingo In the ring So possa rir Do you feel Come to Our melting Right through the very heart of me And now New York We'll fight and Make you there Anywhere It's up to you New York 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 I wanna wake up In that city That never sleeps Can't find us in the world Or Kind of Can you Kind of Can you Mãe de Deus, ele não me ama. Ele, 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 ele. Ele, 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 ele Amém. 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 Amém.